Samy Dana com as dicas de economia aqui no Jornal da Manhã. Você, Samy? Investir é fácil, investir é easy. Vamos à nossa pergunta do dia. Resolvi investir em ações, mas não entendo nada do assunto. Como posso começar? Olha, eu vou dar uma dica que tem lá no aplicativo da Easy Invest. Você não paga nada para baixar, para abrir conta, para manter a conta, que é o ativo chamado BOVA11. O que é esse ativo? Esse ativo é um fundo que replica o índice Bovespa. Então, ele fica muito próximo, o resultado dele, às subidas e descidas do índice. O índice Bovespa é o principal índice da Bolsa Brasileira, que conta com aproximadamente 70 ações. Então, com esse ativo, que custa por volta de R$ 100, você consegue estar super diversificado ou diversificada. Dá uma olhada, chama-se BOVA11. Boa sorte e bons investimentos a todos. Investir é easy com Samy Dana. Um apoio de Easy Invest. Valorize seu dinheiro em www.easinvest.com.br